Fala rapaziada, eu sou Brana Mariana e bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal E hoje é o seguinte, hoje eu vou fazer um vídeo, mano Que assim, eu sempre quis fazer, mas eu nunca tive coragem E hoje eu tive, por algum motivo eu acordei com essa coragem, mano Hoje eu vou andar até a gasolina do carro acabar O que você acha, meu bem? Eu acho que é o seguinte, você não só teve coragem, como você ainda carregou eu e a Lívia, né? É, ela e a Lívia vão comigo, tá gente? Eu vou tentar fazer essa loucura aí, mano, porque tipo, eu acho que tem muita coisa que dá pra fazer Só que o problema é o seguinte, eu já pensei em tudo, mano Quando a gente chegar no ponto onde a gasolina vai acabar do carro, não vai ter como a gente voltar, certo? Certo Até porque a gasolina vai ter acabado E aí, o que eu vou fazer? Eu teria a opção de ligar pra um guincho pra buscar o carro Ou eu posso ligar pra um conhecido meu pra me trazer um galão de gasolina Tenho uma ideia Ou você pode ser muito inteligente e você já pode, a gente tá num posto agora Você já pode comprar um galão de gasolina É uma ótima ideia Porque aí quando acabar você já tem a gasolina, a gente põe e vem embora É uma ótima ideia, é uma ótima ideia Enfim, gente, ó Tô num posto de gasolina aqui Vou abastecer o carro e vou começar, mano Pé na estrada, entendeu? Vou ver se eu compro um galão aqui Ou se eu ligo pra alguém pra depois buscar a gente lá Vamos ver o que a gente vai fazer Mas eu acho que vocês vão gostar bastante Deixa muito like nesse vídeo Porque esse vídeo vai dar trabalho pra caramba E eu vou gastar um dinheiro, viu? Vou gastar uma grana E se inscreve no canal também se você não for inscrito Pra você não perder os próximos, fechou? Natália, vai comigo então, certo? Topou o desafio? Eu topei, mas olha gente, eu acabei de sair do banho Tanto que meu cabelo tá molhado E ele me falou isso Eu falei, tá, eu não tô acreditando que eu vou Mas eu vou, né? Fazer o quê? Vambora então Lívia, você topa o desafio? Sim Mas eu... Hoje... Hoje eu tô bem forte Porque eu consegui dormir, né? Ela tá bem forte porque ela conseguiu dormir Enfim, vamos parar ali Vamos abastecer o carro agora E pé na estrada, rapaz Bora lá, rapaziada Estamos cheios de gasolina E agora pé na estrada, mano Olha só Estamos aqui agora preparados já Pra andar Até a gasolina acabar Bebeu? Loucura que a gente vai fazer Eu acho que vai ser legal Eu acho que vai ser bem loucura Deixa eu te falar uma coisa Deixa eu te fazer uma pergunta A gente vai andar em linha reta Ou a gente vai virar rua Sei lá Então, o desafio original É andar em linha reta Entendeu? Mas eu acho que a gente pode Por exemplo Ah, tá em linha reta Nossa, apareceu um drive-thru Pode parar no drive-thru Pinte alguma coisinha Porque a gente tem que se alimentar também, né? A gente é ser humano A gente faz uma boquinha E aí, depois a gente continua no mesmo caminho Entendeu? Eu gostei desse vídeo Agora ele ficou mais interessante É, tá interessante E você ainda não ficou horas aqui dentro desse carro É Vamos esperar E vamos ver como é que vai ser daqui a pouco Enfim Desafio iniciado Olha o jatinho Eu tô mostrando Jatinho particular passando Achei muito legal Você mostrou com atraso É porque ele passou na nossa frente Sim, ele fez É porque tem um aeroporto Aqui por perto Que é só de jatinho particular Sabia? Sério? Eu não sabia Mas deve ser top Tem um jatinho particular, né? E paramos no primeiro sinal Esse aqui é o primeiro sinal Primeiro sinal de parada Rapaziada, lembrando que eu não enchi o tanque até o final, tá? Eu simplesmente coloquei mais gasolina Porque eu já tava com pouca Coloquei um pouco mais de gasolina Mas eu não enchi até o final Até porque se eu enchi até o final, cara O que vai acontecer? Eu vou parar em outro estado Como que eu vou pedir ajuda de outro estado? Aí a gente não vai sair de lá A gente vai morar lá Exatamente Então não enchi até o final Até porque eu tô com alívia Eu prefiro evitar de fazer essas coisas assim, entendeu? Mas eu coloquei um tanto aqui, mano Que a gente vai andar demais A gente provavelmente vai sair da cidade Isso aí é com certeza A gente vai sair da cidade, mano É muita gasolina, tá ligado? Só não é o tanque cheio Mas enfim Bora lá, bora continuar Já vimos aí o jatinho particular Agora vamos ver o que nos espera, né? Galera Acabamos de chegar aqui E eu vou ter que fazer uma parada, meu amor Você vai me desculpar Cara, eu não sabia que tinha Peraí Eu quero mostrar muito isso aqui É uma batata gigante Isso aqui Isso aqui Olivia, você quer essa batatona aí? Essa ainda dá nem pra comer, Olivia Olivia, a gente vai comprar uma batata desse tamanho pra você Pode ser? É verdade Oh, gostei Achei criativo, entendeu? Acho que a gente vai descer ali nas mesinhas Pra fazer um lanche Ah, e nessas mesinhas tem tablet, sabia? Oh, chique, gosta Acho sofisticado Olivia, eu acho que ali também tem negócio de brincar A cara dela já toda satisfeita, gente E até eu fiquei sabendo que no lá no YouTube Tem brinquedinho de... Brinquedinho de... Cliança? Brinquedinhos E aí eu sei Mas só que ele é de plástico É verdade Ah, eu achei que ela tava falando de brinquedo de lanche É, esses brinquedinhos Sabe aquele um que você deu ela? Você deu ela uma bela, amor Ela fez Ela tem até hoje Enfim, gente, ó Seguinte Vamos aqui então Lembrando que, olha só A gente tava naquela rua, tá? Indo pra lá Então a gente meio que não saiu A gente só deu uma paradinha Vamos comer alguma coisa aqui agora E depois se pé na estrada de novo Quero nem saber, mano Quero nem saber Mas, cara, achei muito legal esse batata frita inflável gigante Deixa eu ver, amor Fica do lado aí pra eu ver seu tamanho Olha isso, cara Fica ali, Lívia Deixa eu ver Não liga pra barulho de caminhão não, tá, gente? Olha isso Ali vê o tamanho da base do negócio Meu Deus do céu Ela também cai, sabe? Ah, entendi Sabe quando desce? Na minha certeza, menina Tinha aquele negócio dali, ó De brincar E aí eles ficam descendo Tá bom, né? A gente entendeu A gente entendeu Vamos lá então Vamos entrar E vamos pedir a nossa comida, cara Chegou a hora de fazer a nossa primeira parada pra comer Gente, olha isso aqui Tem um negócio de medir Vai lá, Lívinha Pra gente ver seu tamanho A Lívia tem exatos Oitenta e poucos centímetros Quase noventa Ela não tem nenhum metro, gente Vocês tem noção? Porque ela é muito pequena E a gente tá aqui Tem tipo um negócio de diversões, né? Aí tipo, sobe Tem uns negocinhos aqui Olha onde ela tá já Ó, ela vai aparecer aqui em cima A cabeça dela Agora ela vai descer ali Peraí Ó Eu vou pegar você Meu Deus Gente, ela tá adorando, né? A Lívia Que ela tá fazendo a festa Daqui a pouco, Lívia Vai chegar um lanchinho pra você, tá bom? Gente, olha só Chegou a nossa comida Fome, Lívia? Sim Vamos comer? Doce não Ah, meu Deus do céu O chinelo dela Toma batata frita pra você comer Muito delícia, hein? E sabe aquela batata frita de glândia Que a gente vê põe? Sim Eu ia pela vanela Meu Deus Você dá para ver a janela? Meu Deus Enfim, vamos comer E seguir viagem, né? Estamos saindo agora O fast food E bora lá, mano Pé na estrada agora Vamos continuar Nossa super viagem, né? Super viagem pra rumo nenhum Tipo assim, super viagem Só pra acabar gasolina Ou cada um desses carros Deve estar indo pra um lugar específico Bem específico E a gente não A gente tá só gastando gasolina Só andando e gastando gasolina Vambora Até agora eu já gastei mais ou menos uns 20% da gasolina, sabe? Porque já tinha de gasolina Vamos continuar então E a gente já tá em praticamente outra cidade, né? É, estamos na fronteirinha Estamos no final A gente tá no finalzinho Da minha cidade Finalzinho da minha cidade Já estamos saindo Continuar reto aqui, ó A gente vai começar a pegar uma estrada agora E vamos sair de Belo Horizonte Que é a minha cidade, cara Rapaziada Seguinte Já gastamos um pouquinho mais da metade da gasolina Que a gente tinha E mano, ainda estamos na estrada Olha só Isso aqui já é totalmente a estrada Tá ligado? Estrada mesmo Tá cheio de caminhão Cheio de caminhão, mano Cheio Aqui agora, tipo assim Limite de velocidade é 110 Olha a placa falando aqui, ó Ali Limite 110, cara Ou seja Agora basicamente A gente só tem que ir reto Só ir reto Porque não tem muito o que fazer mesmo Tipo Vamos andar agora Mano É legal porque Agora é a primeira vez que eu tô indo E passeando Tipo assim Olhando a redondeza, sabe? Eu tô tipo viajando e olhando a redondeza Porque eu não tenho um lugar pra chegar Sim Eu só vou gastar em gasolina Entendeu? Vamos indo e olhando aí a paisagem, né? Olha a placa ali Aeroporto Internacional, cara Sério O Aeroporto Internacional aqui Ele é fora da minha cidade Ou seja Se tá falando que ele é ali É porque a gente já andou demais, mano Demais, demais, demais Vocês não tem noção, velho Juro A gente já andou, tipo Sei lá Uns 150, 200 quilômetros Ah, não sei Acho que foi Já andamos muitos quilômetros Muitos quilômetros A Lívia já tá até cansada Tá cansada, meu amor? Oh, meu Deus Tem muitas horas já que a gente tá no carro Eu tô bem A gente tá bem Podia comprar Podia comprar o que que ela falou? Água É, então vamos ver se a gente acha algum lugar pra comprar uma água Sim O problema é que a gente tá realmente no meio da estrada e não tem nada, né? É, velho Então é quando for a sorte de parar, a gente para O problema é esse Não tem uma farmácia, um... Tá ligado? Uma lanchonete Se bem que eu acho que ali tinha alguma lanchonete Mas agora eu acho que já era Vamos continuar andando Se aparecer aqui esse restaurante beira de estrada A gente para e compra uma água pra gente Ideia Qual foi a sua ideia? Eu não tenho ideia A gente acha que a gente fala Em algum lugar A gente acha que a gente compra uma água É verdade A ideia dela foi simplesmente a mesma da nossa Sim Boa, Lívia Vou fazer a sua ideia, então Fechou? Então vamos embora Bora, rapaziada Minha gasolina já tá em 20%, cara Vou até dar uma encostada aqui, mano Mas tipo assim Nós estamos com um problema, cara De que não achei lugar nenhum que vende água, cara Não achei Eu tô aqui na beira da estrada E eu achei um lugarzinho que eu consegui parar Porque, mano Deve estar ali uns 12% de gasolina só Caraca Vai parar provavelmente em pouco tempo, tá? O que você acha que a gente faz? Eu não sei Não tenho a mínima ideia Só continua, né? É, não tem que ter outra opção Vamos continuar então, velho Vamos ver o que vai dar Ai, meu Deus do céu Que agonia Eu nunca deixei a gasolina do carro acabar na minha vida Vai ser a primeira vez propositalmente Verdade Rapaziada Achamos aqui, ó O restaurantezinho de beira de estrada É bem pequeno, inclusive Boa, vai lá TVC compra três garrafinhas de água pra gente Por favor Olha isso, rapaziada Aqui para caminhão Tem uma galera ali sentada comendo Conseguimos encontrar um lugar que tem água pra tomar Vamos esperar a Natália voltar com nossa água, então Olha quem chegou Trouxe nossa água Meu Deus do céu Liga Toma Peraí, vamos abrir pra ela Porque eu acho que ela vai conseguir abrir, não Enfim Compramos água Vamos continuar Mano, a gasolina está quase no fim É capaz de a gente conseguir andar só mais um pouquinho, tá? De verdade Vamos ver onde é que a gente vai parar E como é que a gente vai embora depois Vamos embora, galera Rapaziada, a gasolina está acabando A gasolina está acabando Olha onde eu estou Olha isso A estrada é ali Eu vou entrar nessa rua aqui Não sei nem que rua que é essa Vai, vai, vai Pelo amor de Deus Só sobe essa ruazinha Pelo amor de Deus Meu Deus do céu Só sobe a ruazinha Vai Meu Deus Está acabando Caraca, amor Está acabando Parou Parou, parou o carro Calma Deixa eu puxar o freio Tá Meu Deus do céu Olha aqui Olha aí, rapaziada Gasolina acabou, cara Acabou, mano Meu Deus Ó É o seguinte A gente está no meio do nada, tá? A estrada está ali atrás Eu entrei numa rua aqui Não é do meio do nada, né? Tipo assim Eu entrei numa rua aqui Que eu não conheço Olha só A estrada está passando ali atrás Está vendo os carros passando? E aí eu consegui entrar nessa rua aqui Que eu não sei para onde que ela leva, tá ligado? A gente pode soltar o freio do carro E ir descendo Para ver se a gente chega em outra estrada Alguma coisa Ou a gente pode agora ligar para alguém resgatar Meu Deus Eu não sei porquê Sabe por quê? É porque é o seguinte, rapaziada Eu ia comprar um galão de gasolina Igual a Natália tinha dado a ideia Só que aquele posto não tinha Então acabou que eu não consegui comprar Agora é o seguinte Você tem bateria aí? Tenho um pouco Eu também tenho um pouco de bateria Vamos começar agora a ligar Ligar para todo mundo Para vir buscar a gente Trazer um galão Mas é isso, mano Pelo menos o desafio foi cumprido Entendeu? Consegui mandar até a gasolina acabar Ah, meu bem O quê? A gente só esqueceu de uma coisa Ah Que aqui não está pegando sinal Você está falando sério? A minha internet não está pegando sinal Ah, mentira, véi Véi Eu vou descer para tentar ir andando Sei lá, para ver se pega sinal Cuidado com essa porteira aí A porteira de alguma fazendinha Está ouvindo esse som? É avião É avião, meu bem É avião Caraca A gente está Acho que a gente está perto Tipo, perto do aeroporto Aquele aeroporto Meu Deus Tem que tomar até cuidado Está muito perto Vai lá, vai lá Tente ver sinal É, rapaziada Agora o problema é esse Se não tiver sinal, ferrou, mano Se não tiver sinal, já era Entendeu? Meu Deus do céu Olha ali a Natália agora andando Tentando pegar sinal de algum lugar Tentando pegar qualquer tipo de sinal Está complicado, mano Está complicado Enfim, mano Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Para eu tentar pegar sinal com o meu celular também Porque se eu ficar só gravando, já era Deixa muito like Se vocês querem que eu faça uma parte 2 desse vídeo Se vocês quiserem Eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo Enchendo o tanque até o final E vendo onde a gente vai parar Fechou? Pode ser? Eu acho que a gente vai parar em outro estado, mano Certeza Porque a gente já está em outra cidade Imagina com o tanque cheio A gente sai até do país Dependendo do lado que a gente for Enfim, rapaziada Deixa o like Se inscreve no canal Tamo junto Até o próximo vídeo E tchau E tchau